Eu limpei o coentro, mas eu estou achando ele muito pequenininho para o tempo que eu plantei, sabe? Aí eu troquei de lugar para ele levar mais sol, eu acho que ele estava levando pouco sol. E aí eu vou depois dar uma adubada nele, vou botar uma cinza por aqui. Desce, Zulu. E a gente está plantando em outro lugar, vou mostrar. A gente vai plantar aqui mais coentro. E eu comprei essa cebolinha aqui na feira de gravatar. Aí veio assim, tudo enraizadozinho, os talinhos da cebolinha. Aí eu cortei a parte que eu ia usar e tirei essas partezinhas aqui para a gente plantar. Vou botar a plantana aqui, a gente já botou aqui a plaquinha. Coentro cebolinha. O mozão está virando ali a terra para fofar. Ela estava há um tempinho já aqui e ela está precisando de fofar ela, não está dura. Já já a gente planta. Se Deus quiser. Vai dar a cebolinha bem bonitinha. A gente planta. Não pode contar muito justinho. Não pode contar muito justinho. E aí, aliás, um quê? Não, tem que curta. E aí, aliás, um quê? Depois a gente mostra se deu certo, mas vai dar certo. Eu nunca plantei assim, não, com a cebolinha comprada, não, só o talinho. A gente plantou a semente, não tem molho, hein? O que está acontecendo? O papai tem que tirar essa garganta ali, ela está ganhando demais. Quarta vez já. E aí, Mãe Love? Coitinho. É bom. Pérolazinha. Faz só umas pérola. Mostra aí para o pessoal. Coisa linda, né? Uma coisa linda. Eita, amor, a gente esqueceu, sabe do quê? Das cinzas. Aí, bota por cima, né? Bota por cima. Vai adubar com cinza. Vou botar separadinho. Esqueceu de misturar a cinza aqui, ó. A madeira, quando queima, né? Fica aquela cinza. Essa cinza aqui, ela é um bom, um excelente adubo. Para a planta. Para a planta. Aí, a gente ia misturar aqui na terra, para dar uma melhorada na qualidade dela e esquecer e me plantamos. Teste. Botando por cima, como eu fiz aqui, ó. Na plantação de coentro. E misturando ali na terra. Se tiver alguma diferença, aí a gente mostra para você depois. Aí, agora a gente vai misturar aqui na terra. Agora, eu estou achando que tem carvão mesmo. O carvão a gente vai tirando, que nem a gente foi tirando o esterco aqui. E aí, a gente vai tirando o esterco aqui. Tem que ficar os pedaços, né? Os pedaços. Às vezes, eu atrapalho uma sementezinha de frotar. Tem que comprar uma areia fofa. A gente vai fazer esse processo aqui em tudinho. Colocar a cinza. Depois, a gente vai plantar o coentro. Depois, a gente vai mostrar a comparação que a gente quer fazer. Da cinza rodada na terra e da cinza só por cima. Vamos. A gente já... A gente já tinha desistido da nossa mudinha de açaí. Aí, começamos a revirar aqui a terra para plantar a horta, né? De alho. Mas aí, a gente começou a achar, ó. Os olhinhos brotando da semente, ó. Ó. Dá para ver, amor? Tá focado? Tá vendo? Brotinho da semente. Graças a Deus. Olha para aí. Aí... A semente é a tua unha. Acabou sem a minha unha, né? Ó. A gente já plantou aqui. Eu estou plantando no cantinho aqui. E aí, eu estou plantando de volta a elas aqui, para elas continuarem. Crescendo. Aí, eu estou colocando no cantinho, que é para a gente saber. Isso aqui, ó. Está saindo também, amor. Já estava aqui. Eu acho que foi. Acabei de botar. Planta e tira. Para dar... Mesmo enganar que está rendendo. É. Uh! Uh! A senha já está... Não dá mais tempo. Uh-huh. Não dá depois? Uh... 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 Dora, bonacha. Abre a tira. Dora, bonacha. Pronto aqui gente, aqui é o resultado da horta, 30 dias depois, aqui olha como está linda. Essa cebolinha eu comprei na feira e a parte que eu utilizei, a parte que eu não utilizei, eu cortei ela aqui e a raiz eu replantei aqui e ela começou a nascer de novo. Olha a tia que eu fiz, tia. E aí fica a dica aí para você em casa, quando você comprar a cebolinha, se você quiser parar de comprar a cebolinha, é só fazer isso. Você corta a parte que você vai utilizar, deixando sempre o bubo dela, a parte da raiz e planta. E aí ela vai crescer novamente. Aí aqui você dá uma podadinha, corta aqui de novo para utilizar e essa parte ela vai crescer novamente a cebolinha. E agora eu estou adubando, isso aqui é esterco de gado, curtido, tá vendo? Eu coloquei também, faz mais de um mês que eu coloquei aqui, vem cá. Eu enchi esses dois sacos aqui de esterco de vaca, de boi. E eu fiquei molhando, eu fiquei molhando, todo dia eu regava, só para acelerar o processo, tá vendo? Aí quando é que a gente sabe que está curtido? A coloração dela muda, ela fica pretinha, escuro e o cheiro é cheiro de terra, não tem mais cheiro de pucu. Aí nesse estágio aqui é que ele está bom para usar para adubação. Aqui é que eu estou adubando os pezinhos, depois eu vou regar e pronto, vai dar um boom aqui no crescimento do poentro e da cebolinha. E filma aqui de perto, Viva, que tem a semente de açaí. Olha um aqui, olha, olha, uma, tem outra aqui, olha, tá vendo? Dá para ver no vídeo? Dá, um aqui, outro aqui, olha. Tem uma por aqui, olha, é lá do Bela, olha. Vendo o brotinho saindo? Tem um bem grandão aqui no meio. Aqui, olha, deu certo. É que demora mesmo, né? Aqui tem uma sementinha aqui fora, Vanessa. É, mas aí ela já secou. Quando ele estiver maiorzinho, saindo algumas folhinhas, aí a gente passa para o saquinho. O saquinho de muda, aquele saquinho preto. E aí a gente vai fazer a muda. Esse açaí aqui é o açaí nativo. É o açaí nativo, aquele que fica bem melhor. E pronto, gente. Assim que a gente faz a adubação, mais ou menos uns 30 dias. Se quiser, fica dando umas pordadinhas aqui. Já está com 30 dias, a gente já pode podar aqui. Porque quanto mais você poda, mais ele engrossa, mais ele peça. E está aqui o resultado da nossa horta. Deu certo. Esse leirão, eu coloquei o adubo depois que eu plantei. Esses aqui, eu misturei o adubo na terra quando eu plantei. Você estava mostrando aí no vídeo anterior. Eu notei que esse aqui desenvolveu mais, viu? Você não achou, não? Não está mais bonito do que esses? Está maior também. É, eu acho que você... Tem que misturar tudo. Na terra, né? Para plantar, é melhor do que você só colocar o adubo em cima na hora do cozinhar. Porque embaixo da raiz também precisa de nutriente. Aí, eu também, como a gente está começando agora, a gente vai testando e vai vendo qual é a melhor forma. E aí eu vi que a melhor forma é misturar mesmo na terra. Beleza? Até mais um vídeo. Se você gostou, curte, compartilha para as pessoas. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Tchau! 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 Tchau, tchau.